Deus, luz, estrela, céu, inferno, cruz, mantra, nos deparamos o tempo inteiro com símbolos religiosos. Mas o que leva uma pessoa a praticar uma religião? Eu diria que a religião é uma tentativa de responder algumas das inquietações humanas mais profundas. Ou seja, a gente pode chamar isso de busca do sentido para a própria vida. Eu acho que depois que você está ali no meio, que você vai conhecendo as pessoas, você vai vindo à missa semanalmente, você vai vindo em grupos, viaja com as pessoas, você cria um vínculo muito forte e é muito bom você ter amigos que acreditam na mesma coisa que você. Mas assim como a religião aproxima as pessoas, crenças diferentes podem gerar situações de enfrentamento. As guerras santas não ficaram no passado. Os fundamentalismos religiosos já provocaram milhares de mortes em todo o mundo. No Brasil, a intolerância religiosa também gera conflitos, como ataques a templos e símbolos. O que distancia não é necessariamente a religião, e sim a vontade de querer transformar todas as pessoas em sujeitos iguais a você. E isso é o que, na minha opinião, dificulta qualquer relacionamento entre membros de diferentes religiões e mesmo de religiões irmãs. Eu te aceito não porque você é da minha religião, mas porque você é um ser igual a mim. O ser divino. O número de jovens que se declaram sem religião é 25% maior do que a média da população brasileira. Mas por que será que isso acontece? Porque eu acredito que a religião limita a atitude do ser humano. Quando você quer fazer uma coisa e a sua religião é contra. Então a pessoa prefere ser livre sem se prender a uma religião. Quando você vai numa festa que, por exemplo, você não bebe, você não fuma, você fica lá, você vai pra festa pra você curtir mesmo, as pessoas te acham de careta porque você acredita naquilo e você não vai pela cabeça dos outros. Ou de santinha, esse tipo de coisa. A maioria que não quer responsabilidade, toda religião tem sua responsabilidade. Como a gente tem responsabilidade de quando tem coisa que vir fazer, eles têm responsabilidade de ir pra igreja. E muitos não querem, preferem sair do que cumprir com a sua responsabilidade. Então, por isso. Pode parecer incrível, mas segundo pesquisas feitas com a juventude, a religião é o assunto que os jovens mais gostariam de debater. Na frente de saúde ou relacionamentos amorosos. Será?